Olá, toda semana nós conversamos com você sobre trajetórias, planos e escolhas de vida. E esse caminho que a gente percorre na vida ao longo do tempo tem percalços, percursos e escolhas a serem feitas. Através dos nossos convidados, nós queremos eventualmente colaborar com você com a nossa missão pública de transferir experiências, escolhas e caminhos para que você possa olhar os seus planos. Afinal, a vida é um percurso a ser percorrido, no sentido redundante da palavra. Ademir Redondo, quando você era menino, a gente falava fora do ar aqui, que eu batizei essa história de mesada invertida, quando os filhos das famílias da geração que você e a gente participou no interior, tinham que estudar e trabalhar ao mesmo tempo na soma das rendas familiares em casa. Como você vê esse horizonte chegando até aqui para a gente poder percorrer o seu caminho lá a partir de Araraquara? Olá, Nelson. Olá a todos que nos assistem no Câmara Livre. É um prazer estar falando com você e eu me sinto honrado de estar aqui. Eu queria enaltecer o seu trabalho. Parabéns, é um programa muito bacana, viu? E realmente dar essa expectativa para as pessoas aí de percurso de vida, né? Olha, realmente é invertido, né? Naquela época, quando eu era criança ainda, os meus irmãos, que eu sou mais novo, meus irmãos começaram a trabalhar cedinho e comigo não foi diferente. Com 12 anos eu já era servente de pedreiro do meu pai. Mas em 1976, eu tinha 14 anos, arrumei o meu primeiro emprego registrado, que era balconista. E qual que era a minha missão? Ajudar com metade do salário a minha família. Então, como era invertida essa mesada, meu, do jeitinho que você falou, né? A expectativa dos pais era colocar os filhos para trabalhar e receber a mesada dos filhos. Hoje, os filhos todos eles querem uma mesada, inverteu muito. Mas foi muito gratificante a experiência, né? Porque eu acabei dando muito valor ao trabalho e à família. Graças a esse emprego de balconista num restaurante, eu terminei o ensino médio, que aquele tempo era o segundo grau, e já fui fazer um curso técnico de eletrotécnica, mas era pago. Então, eu não teria condições nenhuma de fazer esse curso se eu não tivesse com esse saláriozinho bem pequeno. Era salário mínimo na época, né? Eu tinha que dividir. Metade para o meu pai, metade era o valor do curso técnico. Então, eu ia a pé. Era um bom caminho, uma boa distância. Mas ia um grupinho. Aquele tempo era tudo difícil, né? Deixa eu pegar esse recorte para a gente ir no tempo e fazendo trilhas, às vezes paralelas, às vezes não paralelas aqui. Hoje você é bastante tempo experiente gestor dessas questões de opções de mercado, mas eu vou falar com o menino Ademir lá. Escolher um curso de eletrotécnica ou eletromecânica entre as possibilidades da época, você sabe que o menino, enfim, ele vai lá para aprender, estimulado ou não pela família. Olha a importância do papel da família, da orientação nesse caso, e do mercado oferecer, a gente vai falar sobre demanda um pouco disso, opções que estejam eventualmente adequadas àquele mercado de trabalho. Porque você pode gostar de outra coisa. E lá você foi fazer, ainda que a primeira formação sua, para trilhar um caminho. Olha, foi até engraçado. Por que eu escolhi eletrotécnica na época? Porque já desde menino, eu gostava de fazer mexidas em instalações elétricas. As engenhocas. As engenhocas. Então, era... Só que naquele tempo, eu não tinha esses carrinhos tecnológicos, com controle remoto, mas a Alemá tinha um motorzinho, né? Então, eu tirava o motorzinho com engrenagem de um carrinho, adaptava em outro. Aí, eu fui criando em mim essa expectativa de um dia trabalhar com esse ramo, que era o ramo de um eletricista, de um eletrônico. Mas, na verdade, eu não enxergava muito as opções nessa idade. O jovem, ele não está enxergando o mundo do jeito que nós, de adulto, experiente, enxergamos, né? E eu enxerguei por opção mesmo, por brinquedos. Eu falei, eu quero me especializar um pouco mais nisso aqui. A gente fala muito aqui no Camargo Livre sobre a memória afetiva da infância. De certa forma, Ademir, essa forma sua de brincar com o Engenhoca, já estavam falando para você um apontamento, pelo menos, em uma direção inicial, que poderia se transformar ao longo da vida. Sem dúvida, eu imagino que era um caminho traçado já, né? Divino, para que eu tivesse um caminho a seguir de profissão, que pudesse dar uma renda mínima familiar, mas que também fosse um trabalho digno, que fosse um trabalho que eu pudesse realizar e produzir alguma coisa boa. Eu imagino que foi por esse motivo aí, viu? Do curso técnico para a eletrotécnica, você foi para a pedagogia em Jabu de Cabal. Aí, olhando para o tempo, talvez tenha que fazer um parênteses e falar, vou, peraí, eletrotécnica para a pedagogia. Foi uma oportunidade? Você lembra da circunstância à época? Essa mudança de eletrotécnica e depois seguir pedagogia, se deu porque, justamente, por eu ter o curso técnico, eu prestei um concurso. Primeiro, para equipamentos vilares de Araraquara, que fabricava pontes e rolantes, depois fabricava também locomotivas, entre outros equipamentos, né? Aí, eu adquiri um pouco de experiência profissional em chão de fábrica, que foi espetacular. Para a minha carreira, foi ótima. Mas, com essa experiência, eu participei de um processo seletivo para ser professor no Senai, e de eletrotécnica. Então, o caminho estava traçado mesmo. E, quando eu entrei para o Senai e comecei a dar aula, eu me deparei com a dificuldade que era você ter conhecimento de chão de fábrica, mas a dificuldade de relacionamento com o aluno, de entender e saber como eu passar da melhor maneira o conteúdo para que o aluno pudesse absorver com mais qualidade. Aí, foi que, então, a experiência ao meio, junto aos outros professores, foi uma sugestão dos amigos. Ó, a faculdade de pedagogia vai te ajudar muito. Uma ferramenta agregando a outra. Uma ferramenta. E é o que eu falo para os jovens hoje, né? Nós temos que estar sempre buscando a oportunidade de se manter empregado. Às vezes, não é nem de ser promovido. Mas é a exigência no mercado cada vez maior que faz com que nós tenhamos que crescer, ficando na mesma altura. Crescer e ficar na mesma altura. Redundante também. Desenho técnico, educação artística e engenharia elétrica depois vieram no seu percurso. Foi. Eu tenho sempre uma filosofia de ser necessário. Eu busco ser necessário. Então, eu me especializar só em uma área. Mas hoje, nesse mundo que está todo contextualizado, integrado, eu imaginava, na época já, que ser só um especialista em eletroeletrônica era muito pouco. O desenho técnico, ele está relacionado com o meu ramo de trabalho, que é preparar para a indústria, o jovem para a indústria. E o desenho técnico é a linguagem. Eu não pego um descritivo de como fazer uma peça. Eu pego uma folha, que vai estar lá uns riscos, com algumas medidas. Esse é o produto que tem que sair, que é o desenho técnico. Então, eu me especializei também nessa interpretação de desenho, para que eu pudesse transmitir um conteúdo melhor para o aluno. E a educação artística, ela está ligada ao desenvolvimento de atuar na sala de aula. Eu, às vezes, era um pouco travadão, eu me comunicava mal. E graças à educação artística, Nelson, eu, pelo menos, eu melhorei. Então, eu não sou bom, mas eu era pior. Então, eu busquei melhorar aquilo que não era tão bom. Aproveitar essa citação sua, vou fazendo um recorte atrás do outro aqui, tomara que não fique um retalho no final, que é o desafio do jornalismo, da comunicação, que a gente comenta aqui. Tentando conversar um pouco diretamente com o jovem. Você está falando de uma trajetória, Ademir, onde você, apesar de tentar percorrer um caminho para achar a sua profissão, a sua vocação, isso nem sempre está claro, ou muitas vezes não está claro. Imagina na cabeça do jovem que a gente está comentando. Mas você tem oportunidades paralelas ou complementares, que elas não são desprezíveis. Ao contrário, elas podem ir incorporando capacitação no meio do caminho. Nelson, o que você está falando é fantástico, porque eu tenho exemplos de alunos. Eu tenho aluno que fez mecânico de usinagem. O que é mecânico de usinagem? Trabalhar num torno, numa fresa, numa retífica, e trabalhar também na bancada, com lima, com arco de serra. Deixar a peça na medida precisa, precisa de habilidade motora. Pois bem, esses dois alunos que eu tenho de exemplo, futuramente, eles seguiram o ramo de medicina. E eles são testemunha viva de falarem que a habilidade, a precisão que pegaram no manuseio, serve para cirurgia. Porque chega lá, a pessoa tem que ter um pouco de firmeza, destreza. É difícil ter a mão firme, de ter habilidade. Então, o que você está falando, venha somar com isso, porque por mais que hoje eu possa falar assim, eu não estou gostando desse curso, não é isso que eu vou seguir. Só que a desistência é a pior tragédia. Você começa as coisas e desiste. Tudo que fica difícil, eu acho uma saída, não é o que eu quero. Então, eu tenho aconselhado muito a juventude. Começa qualquer coisa, faça bem feito. Ah, talvez eu não queira seguir essa carreira. Mas pode ter certeza que vai servir para alguma coisa. Agrega o currículo. Vai agregar. É só linha lá. O aprendizado nunca é perdido. Tem gente que você falou mesmo, né? Ele vai somar. Nesse meio do caminho, se a gente tivesse todas as janelas abertas para nós aqui, eu ia pegar a opinião do cidadão, do gestor, do executivo da área de aprendizagem industrial, com mais de 30 anos de Senai e na direção aqui em Bauru há alguns anos. O que você pensa, o que o Ademir pensa sobre a questão da formação da escola, que tem uma discussão sobre o novo currículo agora do ensino básico e do médico, que a gente discute a questão da qualidade, enfim, mas sem perder de vista isso, eu quero dizer sobre cursos técnicos de formação no meio caminho ou formações generalistas para uma segunda fase após os 17, 18 anos? Olha, eu me preocupo muito com, principalmente, o direcionamento da juventude, sempre focando assim, você tem que passar no Enem, você tem que ir para curso superior, você tem que ir para faculdade. Na verdade, tem uma trajetória de experiência, eu sugiro sempre o jovem passar ou por um curso profissionalizante ou por um curso técnico, ter essa opção de ter um tempo de prática na indústria e depois fazer o curso superior, porque eu sempre pego como exemplo um engenheiro elétrico, como eu sou, que se eu tiver só o meu currículo de estudo, eu não tenho nenhuma habilidade para eu orientar um eletricista no campo. Não chegar verde lá na frente. Eu vou chegar verde, eu vou ser recebido por eles com gozação, às vezes, porque eu não consigo falar assim, ó, não está bem feito. É risco ainda de um eletrista falar, então mostra como eu tenho que fazer. Sim. Isso já aconteceu com diversos colegas que depois eles voltam atrás. Tem muita gente que já fez o curso superior, depois volta a fazer um curso técnico, um curso de qualificação, onde realmente põe a mão na massa, onde realmente ele vai, área mecânica, por exemplo. Como eu vou falar de resistência mecânica de um material, se eu nunca torneei, se eu nunca limei, então eu não sei o que é diferenciar um aço de um alumínio, de um bronze, de um cobre. Claro. Então, essa... Aí entra a tua trajetória de novo, redobrando o nosso recorte aqui, através das atividades do Senai. Temos um programa bastante extensivo hoje do Menor Aprendiz. E eu estava conversando recentemente com a juíza do trabalho e, entre outras questões, ela falando, olha, a gente precisa ir nas empresas para estimular elas a completarem as vagas das cotas, inclusive agora aberto para oportunidades em serviço público e tal. E os pais precisam também estar atentos a este caminho para fazer com que as duas coisas andem juntas aí no horizonte. Sem dúvida, né? As empresas, elas têm essa opção de contratar o aprendiz, até para cumprir uma cota. As empresas aqui da nossa região têm sido muito colaborativas. Eu tenho lá na escola 600 alunos com carteira assinada como aprendiz, que fazem o curso de aprendizagem num período e, no outro período, eles vão para a empresa, para completar, então, essa experiência prática. E é o que você falou, o apoio dos pais é fundamental. Tem pai que ele acha que o filho é muito novo para começar um curso de qualificação. E eu vejo que o pai está enganado. Isso não faz mal para ninguém, isso faz bem. É uma forma até de o jovem dar mais valor ainda quando ele tiver um salário, quando ele tiver um bom emprego, mas ele vai lembrar lá atrás que ele já começou a se dedicar logo cedo numa profissão. Isso faz a diferença, sem contar que nós estamos tirando o jovem da rua, né? Quer dizer... Ou do WhatsApp, da rede social. Do WhatsApp, da rede social. E ele está com a cabeça focada em joguinhos. É uma coisa que não vai agregar valor. Imagina a diferença entre um aluno que faz um curso, que vai para a empresa, que pega boa experiência, quando ele entra na faculdade. E um que nunca participou dessas atividades. Então, quando o professor está falando lá de algum conteúdo, o aluno que teve essa experiência, ele já relaciona. Então, ele não fica só na teoria, ele já tem a prática assimilada, né? Com certeza ele vai ser um profissional diferenciado. Indústria de olho no estagiário. Os meninos de novo e os pais prestarem atenção disso. Você tem larga experiência disso. Não é só um efeito de linguagem. Realmente o mercado fica de olho, lógico, naquela melhor matéria-prima humana que está na mão dela disponível aqui. Nelson, a indústria, ela não depende só de máquina e equipamento de última geração. Ela depende do RH, ela depende do ser humano, do operador, do programador. E o estágio é aquela oportunidade rica. Por quê? Porque é um contrato com prazo determinado e que depois terminou a empresa ou o candidato pode continuar ali naquela vaga ou não. Mas é uma forma e uma oportunidade dos dois se conhecerem, dos dois entenderem se para o aluno é uma área nobre que ele gostaria de continuar e para a empresa conhecer o perfil do candidato, ver se ele se adequa às normas da própria empresa. Enfim, é um namoro. Esse namoro, a maioria deles termina em casamento. A empresa, ela corre risco quando não contrata alguém, por exemplo, como estagiário e já efetiva diretamente porque praticamente já casou, né? Aí depois vai entender que fala assim, pô, mas não era isso que eu esperava. Às vezes numa entrevista eu posso ir muito bem. Eu me preparo para a entrevista, mas no dia a dia aí vem a minha atitude, vem o meu comportamento e vem a minha habilidade, meu conhecimento. Então, só a entrevista às vezes engana. Põe no estágio, fica lá quatro, seis meses, os dois vão se conhecer melhor. Demanda, mercado e retrato de oportunidades. Você olha o espectro dos cursos cenários, a gente estava gravando agora há pouco aqui na rádio, na TV Câmara e na internet, sobre os cursos, abertura do calendário do novo ano para quem está desempregado, para quem tem baixa renda, mas tem condição de pagar um curso na América com R$ 140,00 e uma série de formações. Isso tem dois aspectos que eu gostaria de deixar inscrito aqui conosco, o nosso bate-papo do Câmara Livre. Um, de que a indústria é o lugar que tem a melhor agregação de valor do ponto de vista de renda e que, portanto, quando a indústria se desenvolve, isso vale, lógico, para o país, mas para a nossa situação em particular, você tem um aumento do que os economistas chamam da renda per capita social. Quando a indústria vai mal, obviamente, e isso, no meio da crise que a gente está conversando aqui, tem um efeito de vetor completamente contrário. Nós temos um empobrecimento e a queda da renda per capita da nossa aldeia aqui, Bauru, nos últimos anos, em função de uma série de fatores, porque a indústria, por várias razões, a gente não conseguiu dar saltos de qualidade. Isso tem influência direta sobre a nossa qualidade de vida, renda e DH, Mademir. Sem dúvida. Todo mundo depende de salário, depende de uma renda, é uma sobrevivência. Então, à medida em que a indústria começa a produzir, começa a vender, é venda. Ela demanda de mão de obra. E à medida também que, ao contrário, diminuem as vendas, os postos vão diminuindo. Então, eu tenho a expectativa que 2018 vai ser um ano de retomada. 2017 foi difícil, algumas empresas já começaram a reagir, mas a nossa pesquisa que o Senai faz, que a Fiesp faz, é de um lento crescimento para 2018, mas que já vai precisar de mão de obra especializada. E aí eu digo mais, Nelson. Muitas pessoas que perderam o emprego por infelicidade, mas que ficaram estagnadas no conhecimento, vai ser difícil elas voltarem no mesmo cargo, porque as empresas vão... É uma naturalidade, cada vez exigir mais, pegar os melhores. Então, nesse sentido, é que o Senai tem essa missão de propor para a população essa requalificação, essa atualização. Nós investimos muito na modernização. Nós temos equipamentos e as máquinas na escola que são idênticos ao que a indústria tem, mas a indústria de ponta. Então, as pessoas que passam por essa requalificação, se o mercado reagir, elas estão preparadas. Uma outra questão aí de uma particularidade da formação da plataforma de formação de cursos técnicos, profissionalizantes do aprendizado industrial em específico. Se você olha a gama de cursos que eu fiz a menção, ela dá quase um retrato das nossas plataformas industriais aqui, a partir de baúla ao nosso redor. Exatamente. Essa é a preocupação do Senai. Funciona por demanda, eu quero dizer. Funciona por demanda. Nós trabalhamos com pesquisa. Então, nós identificamos as indústrias, quais são as profissões que estão aqui na nossa região. E também nós buscamos, inclusive, até a idade de funcionários, para que tenhamos uma leitura. Quantos estão propícios a se aposentarem, promoções, quantos que têm em média por ano, para saber da reposição. Além do aumento de vagas que pode ter em função do aumento da produção, existe também esse movimento natural. E aí nós fazemos essa pesquisa para oferecer de acordo com a demanda. Os cursos que nós oferecemos são as vagas que realmente vai precisar no mercado. Temer Redondo, o que é a inteligência artificial, essa ideia do 4.0 que está circulando que nem fantasma e com a velocidade gigantesca ao mesmo tempo dentro dos modos industriais? A indústria 4.0, ela já está nos países de primeiro mundo e o Brasil está patinando. Nós não podemos ficar alheios à modernidade dos outros países. Não adianta falar, isso não vai ser bom para a população, vai gerar desemprego. Nós não temos o que fazer. Se a empresa e a indústria, principalmente, quiser ser competitiva nesse mundo globalizado, ela tem que ter um prazo curto, tem que ter qualidade e tem que ter preço. E o preço, eu tenho que fazer cada vez mais na automação. Então, a indústria 4.0, ela é o quê? Ela é a integração de sistemas via rede de internet. Vou dar um exemplo, que é, por exemplo, a produção de veículos. E o cliente aqui na ponta, eu quero comprar um veículo num país de primeiro mundo. Eu já entro no site, eu escolho a marca, o modelo, a cor, todos os acessórios, tudo o que eu quero num veículo, eu escolho da minha casa. Eu clico em confirmar a compra, esse pedido não vai para um programador, não vai para um vendedor, ele vai direto para a linha de produção. Os robôs vão receber o meu pedido e a inteligência artificial é exatamente essa. O robô vai mudar toda a sua programação e vai buscar peças da cor que eu quero, vai pôr os acessórios que eu quero e vai sair na linha de produção um veículo pronto, sem intervenção humana. Isso é inteligência artificial. Agora, aí nós temos que ser sábios. Quem programa o robô? Quem dá manutenção numa linha automatizada? Quem dá manutenção num site? Quem alimenta as informações? Quem monta o software? Quem dá manutenção no hardware? Quem faz segurança de tecnologia de informação? Exatamente, com um monte de hackers querendo... Derrubar o sistema? Derrubar o sistema, adulterar. Então, precisa de cérebros, precisa de pessoas que não descansam, que estão sempre buscando atualização. E atualização hoje, ela não falaria nem que ela é diária, né? Ela é por minuto, né? Se eu entrar na internet agora e pesquisar no Google ou no YouTube, quantos vídeos de tecnologia estão sendo postados que eu não conheço nesse momento? Então, eu não posso ficar dormindo. Eu tenho que buscar. E a escola é o melhor lugar, porque por mais que eu aprenda no YouTube, eu não manuseio, eu não pego situações diferentes. Essa é a diferença de escola, né? Nós temos lá um professor especializado, que ele vai buscar as informações, ele se prepara para transmitir com melhor qualidade. Quando eu era editor do caderno de veículos ainda, molecão, e não faz tanto tempo assim, lá na redação do jornal, eu ia nas oficinas do Senai para conversar com os meninos e os professores de formação de curso, porque eu estava tentando entender o que era esse negócio de injeção eletrônica. Porque, na minha infância, tinha a oficina do Nabonga, trabalhei, meu segundo emprego, numa casa de autopeça, quando eu tinha 15 anos. E era tudo carburado, né? Aquelas modelos antigos. Estou comentando isso da questão de como o tempo, o espaço e a tecnologia acabam direcionando a necessidade de novas informações e conhecimento o tempo todo, como a gente está falando aqui. É verdade. Esse exemplo seu também, de veículo, é um exemplo claro. Imagina um mecânico de 20 anos atrás, que só tinha carburador. Fosso que eu conheci. Fosso que os seus amigos lá atrás, meus também, né? Sim. Nossos carros, eu tinha Corcel, Fusca, então era só carburador. E chapa platinado é uma coisa de memória fantástica. Nossa, limpar o Giclê, porque ele estava falhando, né? E hoje, hoje o mecânico quase que ele nem chega muito no motor. São tantos sensores que ele depende, então, de colocar um rastreador, que tem um plug, tem uma tomada para computador. Ele tem que ter o software específico. Esse software, ele faz o rastreamento no sistema, que é tudo via rede, e aí já mostra para ele qual é o sensor que está com defeito. E o que ele tem que fazer para chegar nesse sensor? Então, hoje, o mecânico, eu diria que ele é um operador também de sistema. Ele tem que estar muito atualizado, né? Dá um checklist na hora. É, ele tem que ter programa, tem que ter o software, tem que ter o notebook, ele tem que estar em última geração. Então, apesar de tudo isso, e da gente estar, entre aspas, correndo com essa questão da tecnologia, das informações, tem coisas de sustentação, de base, que estão presentes ao longo de todo o percurso. Eu faço esse recorte para comentar contigo, Ademir, que a mão da pá que vinha do Sr. Francisco não veio por acaso para você. O Sr. Francisco, meu papai, fico emocionado de falar dele, e ele era um pedreiro, era a mão da pá, era um servente dele, né? E eu imagino que onde ele estiver, ele deve estar muito feliz de ter preparado os quatro filhos para hoje atuarem de forma humilde. Mas o que ele deixou de exemplo para nós, que era trabalhar, ser honesto e buscar a melhoria da família. Isso nós absorvemos muito dele, da minha mamãe, Maria, e a gente, os quatro irmãos são batalhadores. Quatro filhos de Maria. Quatro filhos de Maria. Então, batalhadores que têm orgulho daquilo que fazem, têm orgulho da história da família. Ademir Redondo, muito obrigado por você ter feito esse recorte, essa troca conosco aqui, que é a proposta pública dessa missão que eu comentei no origem do Câmara Livre, de trocar experiências e, quem sabe, eventualmente, abrir caminhos para quem esteja do lado de lá. Não por acaso a gente está gravando no final do ano, mas, a despeito do espírito de Natal, de passagem de ano, de renovação de sentimentos, a gente percorre durante todo o ano, toda a semana, essa ideia de oferecer aqui, através de uma rede pública, essa oportunidade de refletir um pouco sobre o nosso conteúdo fora do mundo que corre muito lá fora. Nelson, eu sou muito grato a você e a essa oportunidade que você está me dando. Me sinto lisonjeado de estar falando aqui no Câmara Livre e falar para a população um pouco da minha história e um pouco de motivação, principalmente para a juventude, para que busquem, quanto antes, um caminho a seguir. E você disse muito bem no começo que nada é perdido. Lá na frente ele pode até mudar de profissão, mas o que ele aprendeu não vai ser perdido. Então, não perca tempo para aprender. Comece já e lá na frente vai ver que vai ter significado tudo isso daí. Muito obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com Ademir Redondo. Não fique esperando a mesada do seu pai. Sente ao lado da mesa e converse com ele sobre esses novos horizontes. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri